Zumbira! Essa porta está trancada. Estranho. Dona Steyn não costuma passar a chave. Por que o senhorzinho não tenta a outra porta do banheiro? Claro. Estranho. 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 Miseráveis. Minha vó! Alice! Preciso que vejam uma coisa. Por favor, entre. Mas aí dentro quer que se vejam... A dona é vestir o quarto, pode se esperar tudo? Não há nada que duas senhoras casadas nunca tenham visto. Por favor, é importante, entre. Vamos, Alice, por favor. Pedro Afonso não acorda cedo. E deve detestar a vida no campo. Cavalos, plantações... Eu não posso mais esperar, meu avô. Eu tenho que percorrer os cafezais. Acabo perdendo minha hora. Bom trabalho. Obrigado. Acho que é horror! Vergonha! E esta é a mulher por quem destruíste a tua vida, Inácio. E esta é a descarada que eu lutei com todas as armas e que dispunha para afastar de ti. Dissoluta maculando a honra desta casa. Inácio, mas o que você pretende fazer? Por amor de Deus, meu neto, não pode ser descontrolado. Lembra-te que estás sob investigação de um crime. Exatamente, Inácio. Apenas expulse esta... esta... Miserável? Traidora? Sim, uma mulher que... Que finge que me ama e que conspira contra mim? Que age pelas minhas costas? Que me engana? Sim, Inácio. Claro que sim! É uma confissão, Inácio. Traição. Mentira. É uma confissão? Você refere a si mesmo ou ela está aqui também? Quer que expulse a externa desta casa? Eu mesmo a expulso. Se conseguirem acordá-la. Foram entorpecidos, ambos. Só um idiota não perceberia. Estás enganado, Inácio. Estás cometendo uma grande injustiça. Cale-se! Tu me daves respeito! Respeito? Respeito a uma mulher que se presta de espírito estranho? Que age pelas costas de todos? E agora foja, flagrantes? Estou perplexa. Vai tentar me convencer de que não tomou parte nisso também, Alice. E acha que eu faria sofrer, Inácio? Tantas vezes eu vi Esther e o conde rindo pelas suas costas e nem por isso eu... Vai continuar insistindo de quem me engana, Esther. Inácio, eles estão juntos desde o princípio. Inácio, pelo amor de Deus, até agora, pendiente de seus próprios olhos. A Esther foi pra corte pra se divertir. Enquanto você esteve preso, foram fotografados juntos. Só não contavam que você fosse ser solto tão cedo. Inácio, inventaram um modo de continuarem a se encontrar graças a uma suposta farsa em seu benefício. E acha que eu tomaria parte nisso? Que eu faria sofrer, Inácio? Vem, Alice. 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 Corte? Nada feito aos ares do campo? Foi sugestão de Alice para Abelardo. Abelardo, aliás, relutou bastante, mas Alice, como sempre, o convenceu. Alice o fez atendendo a um pedido meu. Ela não sabia que eu passei e fazia parte de um plano. Eu sou eu fingido.